Amigos e amigas, está começando mais um plantão da nova TV, tragédia na RJ116. A concessionária Rota 116, que administra a principal rodovia do Centro-Norte Fluminense, confirmou o acidente ocorrido na noite no último domingo, dia 1º, com uma morte e um ferido. Ainda segundo a empresa, o acidente aconteceu no quilômetro 74,5, no trecho entre Muri e a Ponte da Saudade, por volta das 9 da noite. No breve informe divulgado, a concessionária afirmou que se tratou de uma queda de moto com duas pessoas. Uma faleceu no local e a outra foi levada para o Hospital Raul Sertã, pela equipe da Rota. Nas redes sociais, circula a informação que as vítimas são de uma tradicional churrascaria de Muri. Termina aqui mais um plantão da nova TV. Entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp 999-090701 e também através do telefone da nova TV 2522 9058.